Bom, voltamos então com o segundo bloco do Esporte Total de hoje, aqui pela Terceira Via TV, né, sistema Terceira Via de Comunicação, comemorando aniversário, olha, terça, próxima terça-feira no Trianon, ó, vai estar, o Trianon vai estar lotado, né, com convidados, com anunciantes, com parceiros, enfim, para uma bela apresentação de um cantor, o que começou aí no Divóiço Brasil. O Fluminense terminou no CT Pedro Antônio, para a partida das 19h de domingo, com o Goiás no Serra Dourada. Lembrando que no primeiro turno, ainda com direção do Fernando Diniz, o Tricolor perdeu para o Goiás no Maracanã por 1x0, foi uma decepção. E falando ainda no time, o Fluminense apresentou seus dois novos contratados, o zagueiro Lucas Claro, na cria do Curitiba, e que estava na Turquia, e também o lateral Orinho, que jogou no Santos, mas não teve, assim, grandes oportunidades no Peixe. Ambos já iniciaram os treinamentos físicos e assinaram o contrato até o final de 2020, até o final do ano que vem. Os atletas participaram de uma coletiva de imprensa, na sala Paulo Júlio Clemã. Vamos ouvir. É nessa expectativa que nós estamos de poder já sairmos daquela situação mais difícil, por uma vitória da zona do rebaixamento, e que a gente possa fazer uma campanha diferente no segundo turno, para que possamos alcançar outros objetivos. Já quero agradecer, doutor Paulo, doutor Celso, todos que trabalharam para que a minha chegada no Fluminense acontecesse. Estou muito feliz. Você falou do momento do clube, independente do momento, a oportunidade que eu estou recebendo, é claro que é bem óbvio a situação do clube no campeonato, mas, dependente do momento, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que estão me dando. Poderia ser em cima, embaixo, no meio de tabela, eu tenho que fazer meu melhor. Eu sei do meu potencial, eu sei que eu posso ajudar o clube, e já iniciamos o trabalho para isso. E quanto à experiência na Turquia, foi muito boa, foi muito gratificante poder sair do país, poder estar morando com a minha família fora do país, conhecendo outros lugares, outras culturas. Eu realmente não sabia como era o campeonato, um campeonato muito forte, muito bem disputado, com grandes jogadores, fui muito bem recebido também. E eu tenho certeza que minha ida para a Turquia agregou muito, e eu vou poder trazer isso agora para o Brasil novamente. Esperei no momento certo, o Fluminense fez uma proposta e não deixei de agarrar. É um sonho de criança ver um Fla-Flu, e hoje podendo vestir a camiseta do Fluminense, espero julgar, espero o mais rápido julgar, quero me dedicar a essa camiseta, essa nação tricolor e poder dar o meu melhor dentro de campo. A minha característica, eu sou bem ofensivo, mas primeiro penso em marcar, ajudar os companheiros, espero ajudar o clube da melhor forma possível, tentar entender a filosofia do professor Osvaldo, e para a gente sair daqui dos Jogos Vitoriosos. Tem muito o que aprender com o professor Osvaldo, e como eu falei das minhas características, eu quero poder ajudar, poder doar, que nem meu pai me fala, é sangue no olho, coração na ponta da chuteira, e espero poder o mais rápido voltar em campo, são três meses parados, como eu te falei, e poder entender a filosofia dele para poder ajudar o clube. Pois é, e a torcida tricolor também espera muito de vocês, pode estar certo disso. Mas Paulo Henrique Ganso e Nenê treinaram muita pontaria, por recomendação do técnico Osvaldo de Oliveira, no treino, principalmente no treino de ontem, lá no CT Pedro Antônio. Vamos ver. Vai, vai! Ô Gilberto! Boa! Boa! Vai em cima, gente! Boa! Boa! Vamos Johnny! Boa! Chega rápido! Boa! Vai em cima! Boa! Calma! Boa! Boa! Joga! Joga! Vixe, vixe! Vai, vai, vai! Boa! 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 Vai fazer o quê? Boa! Tem três segundos pra chutar! Não pode demorar! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! A bola só pode parar! A bola só não 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 pode parar! Não toma! Não toma! Você jogou muita pressão, mano! Vai é rápido! Boa! 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 Vai ganhar! Vai ganhar! Não, não, não! Tem de ir rápido! Tem que parar! Um a um! É zero! É zero! Aí, olha! Aqui é muito bom! Todo mundo com... É de seis! Não vale não, cara! Isso aí! É! Sei! Vamos colher! Vamos colher o que tem... Tem de para você! Ah... É essa bola... Pois então, olha aí, e saiu a convocação de Tite para os dois amistosos que a seleção fará no começo de outubro contra selecionados africanos. Vamos ver como é que foi a convocação do técnico brasileiro hoje na sede da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Vamos lá. Goleiros, convocação, Ederson, Manchester City, Santos, Atlético Paranaense, Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real, Marquinhos, PSG, Rodrigo Caio, Flamengo, Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Lucas Paquetá, Milan, Matheus Henrique, Grêmio, Filipe Coutinho, Bayern. Atacantes, Everton, Grêmio, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Neymar, PSG, Richarlison, Everton. Pois é, estão aí os nomes dos jogadores convocados para esses dois amistosos que a seleção brasileira fará. Conversando até com o nosso Adilson Dutra, batendo um papo, aliás semana que vem a Adilson vai fazer um comentário sobre isso. Ele dizia, ele reclamava, ele dizia, olha, por exemplo, o Flamengo, por exemplo, vai ceder o Gabigol, né, e os times do Brasil não param o seu campeonato em função de, a CBF não para o campeonato brasileiro em função desses amistosos, das datas FIFA da seleção brasileira. Então poderia, agora sim, serem convocados jogadores, ou jogadores de categoria de base, ou jogadores que estão no exterior, na verdade, porque também lá também os times, os times param. Lá os times param, aqui não, campeonato da Espanha, da Itália, campeonato da Inglaterra, eles param. Nas datas FIFA, campeonato brasileiro não. Então acabam desfalcando os times que estão na ponta, que estão brigando lá em cima, né. Isso realmente é um fato. Mas semana que vem o Adilson vai fazer um comentário sobre isso. Daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco. Segura aí, é pá e bola.